Música Autoriza então, vamos nesta, divirta-se, bola rolando, começa a grande decisão Chega Sabino, devolve pro Ronaldo Passe por elevação, sobe Luiz Otávio, tira dali, volta pra equipe do esporte Juba, manda por cima, ainda sem torcida Ainda sem torcida na ilha e era o momento que o Ceará quebrava um tabu Porque a última vitória antes daquela tinha sido em 93 pela Copa do Brasil E Richard sai jogando errado, Jorginho na trave Já colaram no Eric Defesa do esporte sabe que dali sai as boas jogadas Tabelinha do Love Volta pra ele, puxou na canhota Bate travado pelo Luiz Otávio Sobrou, Richard Não pode depender disso Alguém tomou o cartão, acho que foi o médico do Ceará, o doutor Joaquim Puxa vida, doutor Joaquim Acho que é o primeiro cartão da história que o doutor Joaquim tomou O doutor Joaquim ele participou da força tarefa Ele me receitou um remédio pra eu vir trabalhar hoje Ah rapaz Mandei um áudio, doutor Joaquim olha a minha voz Ele disse eu vou aqui receitar Você foi super carinhoso comigo Danilo Marcelo sai jogando errado Bola em domínio da equipe do esporte Vemos que a jogo love, ele distribui lá na esquerda pra Carius Bateu cruzado, jogada perigosa Corta mal, olha o gol do esporte Juba Gol Gol Do esporte Luciano Juba Cortou mal o Danilo Marcelos Aos 26 minutos A vantagem do Ceará Acaba O esporte faz o que é preciso Pra levar a decisão pros pênaltis Tem dois detalhes desse gol Além da falha grosseira do Danilo Marcelos Que ele perde a bola no início da jogada E depois rebate mal Que a gente falava de posicionamento Wagner Love não fica preso dentro da área Ele vem buscar pra ser o criador E aí dá o espaço pro Juba Vim jogar por dentro Essa bola sai do Wagner Love Pro Igor Carius Aí o Danilo Marcelos rebate muito mal Ele que já tinha dado origem a jogada Essa que é a verdade Luciano Juba vindo de frente numa fase espetacular Acaba com a vantagem do Ceará Luciano Juba faz um a zero pro esporte Esporte a Ilha do Retiro A vantagem não existe mais No agregado tá dois a dois Renato O resultado é justo O esporte bem melhor na partida Mais ligado O Ceará erra individualmente O Ceará vai falhando repetidamente E não pode brincar no final Recende Colocou pra dentro da área Thierry e o Vitor Gabriel Vitor Gabriel chegou chegando Aí reclamação Ronaldo E vai tomar cartão amarelo Fabinho Todo mundo se envolvendo Vitor Gabriel tem que colocar a cabeça no lugar Já foi expulso no jogo contra o esporte No primeiro jogo entre o Ceará e o Esporte Nessa temporada Ainda é pela fase de grupos O Vitor Gabriel sabe que não pode entrar nessa pilha Não pode entrar nessa pilha O esporte vence o jogo por um a zero Tá levando a decisão pros pênaltis Tem que pelo menos colocar a cabecinha no lugar Precisa colocar a cabeça no lugar Até porque o Ceará saindo da postura de contra-ataque Vai precisar muito dele E não tem outro com a característica De jogar mais preso na área De tentar fazer um pivô Provavelmente vai levar no mínimo amarelo Por conta do empurrão que deu ali E o pior Inflama o estádio isso Traz o torcedor do esporte Pra inflamar ainda pra cima dele Da arbitragem Enfim, é um risco desnecessário Que o Vitor Gabriel pode tomar Um jogador que é importante Nesse setor ofensivo do Ceará Principalmente agora Que o Ceará vai precisar sair mais pro jogo É Erick sim Mas Erick pra bola Bola vem fechadinha Na rede Pelo lado de fora Lá vem o Cariuz Juba Levantamento Faltou comunicação Bola fica viva Dessa vez o Danilo Marcelo salva Fabinho tenta Chega a marcação do Ceará Passa sufoco Na ilha do Retiro Autorizou o Dênis da Silva De Alagoas Edinho refugou Vai Juba Levantamento Toque de cabeça Do Fabinho Bola vai à esquerda do Richard E é tiro de meta Provozão Levou pra linha de fundo Tentou passar pelo Thiago Penussar Melhor pro zagueiro do Ceará Aí Castilho De novo Mais uma saída errada Fabinho Love Edinho Cruzamento Passa pela extensão da área Tira Varley De primeira Vamos até 49 né Truvão Isso Mais 4 Já Anderson brigou pela bola Ganhou Entrou na área Bateu Mas ele quase devolve Pro Renan Muito mais na base Das palavras Mesmo ali A instrução Ela é mínima Precisa ser curta E vai ter Vai ter um desafio Muito grande o Barroco Fim de papo Fim de primeiro tempo 1 pro esporte 0 pro Ceará Luciano Juba Fez 1x0 Pra equipe Pernambucana Vamos pro segundo tempo Decisivos 45 minutos Desse confronto Da grande final Da Copa do Nordeste Divirta-se Tem bola rolando Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo E lá vem Edinho Pra velocidade Escapada pelo lado direito Bola pra trás Corta a luz Pro Juba Pega Pega Richard É Mas é o esporte Que produz Uma ótima chance De gol Pro desespero Do Luciano Juba Pra uma defesaça Do Richard Por último A toca na bola É o Eric E a bola Favorece a equipe Do esporte E precisa de mais um gol Pra ficar com o título Ceará joga também Por um gol Ih rapaz Acabou vacilando o Thiago Na cobrança de lateral Wagner Love Ele e o Luiz Otávio Passou Jorginho Bateu pro gol Pega a mão na bola O sedor do Vozão Em todos os lugares Do mundo Acompanhando O time do coração Jean Carlos Boa escapada Cruzamento É bom Quase deu Pro Vitor Gabriel Comenta o gol Pra equipe do esporte Vai Juba Não Ele só ameaça Quem vai é Edinho Bola vem fechadinha Richard Aquela bola venenosa Perigosa Ninguém toca na bola Ela vai passando O goleiro ficando Em definição Mas boa defesa O Richard Edinho só ajeita Pra Juba Jorginho Pra Edinho Com liberdade Luiz Otávio se joga na bola Bola tem toque Sobrou pra Eric Jean Carlos Pediu Batida do Jean Pra fora Com desvio É escanteio Pro Ceará Tem que chegar mais Tem que Tem que tentar também Pro jogo né Renato Apesar de discreto De ser o melhor momento Do Ceará no jogo né É claro Qualquer coisa Que o Ceará fizesse Era melhor Mas obviamente Tá chegando Pela segunda vez E empurra o esporte E levar o Ceará Autorizou o Denis da Silva Juba passa pela bola Edinho faz o levantamento Segundo pau Toque de cabeça Pro Richard Fazer defesa E aí já ele Wanderson Tanque cheio Filipinho Na trave Voltou na trave De novo Os dois que entraram Primeiro foi o Wanderson Cruzamento pro Filipinho Ele pega bem De primeiro A bola toca ali No Varley Vai no travessão Depois o Wanderson Acerta a seta A trave esquerda Do Richard Caiu Ele nem pega tão bem Na verdade Ele tenta botar Essa bola de volta Pro meio da área Do Ceará Só que o desvio Desvio no Varley Matou toda A defesa do Ceará É hora de montar O contra-ataque É hora de imprimir Velocidade Eric Lá na esquerda Pra Chay Luvanor se apresenta Chay tenta passar Pela marcação Ganhou Na primeira dividida Bateu direto Pro gol Pra fora Se inscreve no nosso canal Tô só olhando vocês Ih rapaz Lá vem o esporte Gabriel Santos Dominou Perdeu o ângulo Bateu pro gol Pra fora do gol Autorizou o Denis 49 minutos Vamos até 51 Bola direto Pra fora Chegamos a 51 E ele é rigoroso Exatamente aos 51 minutos Fim de jogo Fim de papo Na Ilha do Retiro Agora cobrança De pênalti Vai Gabriel Santos Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá É o que fala o Richard Se movimenta Gabriel Santos Ele e Renan Momento mais tenso Dessa Copa do Nordeste Richard de joelho Pegou dois O Richard Pegou do Juba E pega do Gabriel Santos Pode ser o gol O gol do tricampeonato É fazer E correr pro abraço Eric Respirou fundo Canhotinha pra bola Devagarinho Gol 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 Do tri O Ceará é tricampeão Da Copa do Nordeste O Ceará é tricampeão Do Nordestão A orelhuda vai voltar Pra Porangabuçu Mauro Carmelo Presidente da Federação Ceará de Futebol Presidente da CBF Edinaldo Vão entregar a taça Pro Capitão Luiz Otávio É símbolo desse Desse time Desse clube Ele e Richardson Os capitães É Os capitães Ele e Richardson Pode comemorar a torcida Alvinegro A Copa do Nordeste É preta e branco É do Bozão É do Ceará Esporte Clube Brantelírio de 3 mil Alvinegros na Ilha do Retiro E de tantos milhões Acompanhando a gente Será conquista Pela terceira vez A Copa do Nordeste Uma edição emblemática 20ª edição da competição Vai pra Porangabuçu O será é campeão Da Copa do Nordeste 2023 O time em campo Tem vitória assegurada